Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui um vídeo muito da hora de Minecraft Esse vídeo a gente tava jogando no servidor do Miniplex, jogando aquele minigame chamado Super Smash Mops Tava jogando eu, o Mike, o Cafeinado e o JV na mesma sala Foi uma partida muito legal, a gente jogou 3 rodadas super emocionantes e bem engraçadas Eu espero que vocês gostem desse vídeo Lembrando também galera que esse aqui é o segundo vídeo do dia, ok? Teve outro vídeo que saiu meio dia, se você não viu esse vídeo É só você clicar aqui na descrição do vídeo ou acessar também a página do canal pra você poder ver ele E agora, bora pro vídeo Beleza galera, começou aqui a primeira partida No caso aí, eu sou um... Creeper, o que vocês são? Eu sou o Slime O Mike é o que? Sou o Aranha Sou o Magma e Kobe Bom, vamos ver quem vai ganhar essa partida aqui agora Oi, o que eu sei que? Eu morri Caraca, é muito ruim Eu fui correndo no JV e eu morri Mike, você é o seu primeiro Mike Botando o JV, eu vou botando o JV já Matei Cadê você, Peck? Pum Ah Tá aqui uma bomba em você Meu Deus Eu não posso dar minhas skills? Nossa Alguém caiu aqui Nossa, eu vou morrer, vou morrer pessoal Adeus Caraca, eu tô pronto Nossa, eu me salvei muito lindo Isso eu me salvei muito lindo Isso eu me salvei muito lindo Nossa Mike, eu juro que você já tive a minha skill Também, quando você vem pro lado, pro lado de cima de você também Sou baão Peck não, peraí Opa, onde foi? Peck? Peck? Cadê você? Toque, 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 toque Não, não Não Não, morri Nossa Eu só me... Eu não morro na... Peck, peck, peck Caraca, cadê o JV? Morreu Boa Oi, o cafeinado, beleza? E aí? Opa Seria uma pena se você... Será que a pena se você ficasse preso na teia? Que raiva Mike Sou baão Peck, olha pra trás, peck Não Nossa, eu meio muito alto Por que eu caio? Você me resquivou, peck Não, não Nossa Peck tem muito apelão nesse mapa Sou baão Não morri uma vez Não, não Meu Deus Peck tem muito apelão Creeper, apelão Que op É agora Adeus Adeus Quem der um hit nele, ele morre Meu Deus, o peck não morre Nooo Prendi ele Prendi ele Não, morri Droga Caramba, tô jogando muito bem Opa Esse aqui não é muito bom Vou ter que apelar agora Ah, minha skill de aranha não funciona Nossa, bolona Nossa, eu vi a bolona fazendo meu lado Bolona Nossa, cafeinado, vou muito Falou, cafeinado Eita Vai, peck, traz Aí, não Meu Deus Prendi ele Nossa, eu fiquei vivo Cadê tu cara? Ó, Mike, Mike Oi lá Mike, comece com o teu primo aí, Mike Ai Meu Deus, cara Eu tenho que ser Rona Prendi ele tá rolando Prendi ele que tem nela Caramba, quase que eu caí Eu vou me isolado Não vou me isolado, não sei Eu tô com medo Não morri Eu só tô Vocês tão Ó, ó Nossa Nossa Cara, que você desviou Sim Eu tenho skill que dá um dash pra frente Nossa, acertei em cima Nossa, Mike Caramba É, agora É, agora Nossa Jotinha ali do lado, vamos matar ele Não, peraí, peraí Caramba, quase, quase, quase Vou pegar você, vou pegar você, Mike Nunca Morra, Jotinha Não, não Não Não, Mike, por que você fez isso comigo? Matei o Jotinha? Nossa, quase que eu peguei Caramba, quase Ai, Mike, não Nossa, que tenso Nossa Nossa, eu fiquei vivo Eu também É, agora, Mike Combate final Hum, tô meio preso aqui É, agora Meu Deus, é agora Eu tô sem skill Droga Adeus, Mike Nossa Vem Ah, não consigo acertar você Dois segundos Nossa Não, mãe, nunca Cadê você? Cadê você? Eu tô te vendo Que é meio perigoso Ai Caraca Eu sobrevivi Nossa Ainda Ai É que não, caraca Morri Quer dizer, matei Caramba, eu tô com três dedos ainda Tô julgando muito bem Cadê você, Mike? Cadê você? Aqui, ó Que que é isso? Meu poder Oi Eita Eita, você é bom, hein Mas não, tu sente Nossa Você tá aqui do lado? Ai Caramba, meu Deus Caramba Ganhei Eu quero revanche Eu quero revanche Bora revanche, então Bora revanche Vamos lá, galera Então, a segunda rodada Eu sou um Caramba, um Enderman O Mike é um Etherskeleton O que vocês são, cafeinado, JV? JV é um esqueleto também Droga, droga Opa, já acertei, hein Meu Deus, é muito topo Esqueleto Vem pra cá Caraca, matei o JV Eu dei o meu cafeinado Ah não, o JV Nossa, morri já Meu Deus, sou muito ruim Eu morri também Ai A gente pode ser atirados em Enderman Isso que fica Ai, meu Deus Não, Mike Vem pra cá, vem pra luta Meu Deus, o Pac é muito OP essa classe Não, Pac Tchau, Mike Não Opa, Pac Opa, não caiu não É muito OP essa classe O Enderman não é OP não Não, não é não Só porque ele brinca Nem vem Morri, morri, morri Matei Ah, que isso Será que a minha classe é a maior OP do jogo? Não é minha não? A minha, eu posso criar um clone meu Que eu treino a porta na hora que eu quiser É, mas o Pac volta pro lugar que ele quiser Mas eu tenho um cooldown Vou pegar o cafeinado Matei o cafeinado É, eu tenho cooldown Mas eu já tô com um G Não, peraí, Enderman Enderman, peraí Não, Enderman Meu Deus Socorro Porra, Pac Nossa Corre, JV Não, não, Enderman Olha só, o Pac vai e volta Não dá pra ver onde é que ele está Eu não colhendo seus olhos Caramba, eu tô indo muito bem Ai, Mike Não, o coração vai morrer Ah, eu morri A gente é eco, mano A gente tem que se ajudar, JV Sim, sim, eu percebi Mas eu sou daquilo, Camper Ah, Deus Que eu tô ficando Ai, Mike Não, Mike não sei Ai, Mike, é você Não, não Não, não Não, o Pac tá vindo Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá JV Se você segurar por um tempo Pô, arco flecha Nossa, Mike Na viradinha caiu Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Se deram Meu Deus Corre, a nossa família Tá sendo estupada Corre, morre Corre, minha última vida Não Não, eu brinquei aonde Meu Deus Tenho duas vidas ainda, Mike Tem uma O Pac, JV Mike Oi Não, você morre de bobo É morre de feliz Muito feliz É uma ilusão, Vec É uma ilusão Meu Deus Não sai de pra mim Eu amo vocês Eu Agora eu só já tá ver Eu só já tá ver É o único que me falta Não Dá um álcool Você acha que eu tô aqui? Eu tô aqui Não vai que eu vou ganhar não, pessoal Essa é a lei Chegou uma Opa Cuidado, Pé Não Pé Pé Seguro Nossa, eu não acredito Agora eu não bate não Agora eu não bate não Agora eu não bate não Eu sou eu né, na verdade Eu sou uma bruxa O que que cês são? Eu sou uma galinhona Ah não Eu não sei muito bem Ah é, eu vi Nossa, acertei um negócio Bem no pé Que é o míssil Nossa, eu vi Sai daqui, Chelecrei Nossa Chelecrei não tem o poder não Chelecrei, ai Caraca É muito bem Que que é isso? Caraca Minhas princesinhas Eu tô vivo, eu tô vivo Eu me segurei Não Caraca Os seus bichos seguraram assim? Sim Da hora É tipo um antóxico Tipo o carinha do Naruto lá Vou matar Eu vou matar você, Mike Vou matar você Mas não Você não vai me matar Mata galinha, hein Café É teu irmão Nossa Meu Deus Meu Deus Satã Caramba, Mike Que muito afirma Você é desmaldito Mis seu galeão Mis seu galeão Alguém ouviu isso Eu acho que O aeropuque Segura Se você tiver caído Você segura Nossa Matei Ah, você tá desoa Você tá desoa Você tá desoa, pessoal Eu nasci Pulei infinito Não foi vale não Cadê vocês, pessoal? Droga, eu tô pegando cafeinado aqui Vai ser tenso Não Uia Tô quase morrendo Mike, você não vai vim Ah, galinha Você deixa a galinha quieta Porque ela é mais fácil Que aconteceu? Ele pula Ele pula Caramba, pai Que ele pula, gente Caramba, eu morri de jeito muito bizarro Opa É, que beleza Só vou morrer Opa, beleza Tu vê Não, não Não vou morrer Só o galinha Pua Nossa, ó Minhas aranhonas Minhas filhas Minhas filhas Minhas filhas Ele quer que a gente fique contra ele cafeinado A gente tem que ser amigo cafeinado Ah, tá, tá Calma aí As, 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 as Morreu Que raiva Eu tô falando na aranha faz meia hora, eu não tô Sim É morcego, eu não sei porque eu tô falando na aranha Morcego me condenou Vem, sobe aqui, cafeinado, você não é o bom? É, a gente sobe aqui nada Peque, para de volta Por que você fez isso, Peque? Eu gostava do seu canal Caraca, mateu o Peque, mateu sem Peque Não, tô aqui do seu lado ainda Nossa, a classe do cafeinado é muito OP Ó, eu voando, eu voando Ninguém me pegará, porque eu me amo os morcegão Caraca, claro que eu caí, não, Mike O JTV tá campeonando, pessoal, o JTV tá campeonando Nossa, eu vou matar o Peque Não, matará eu Não matará, querido Caramba, eu tô com uma vida só, agora que eu toquei Eu tenho que tomar cuidado, Peque, tudo bom? Não, 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 não Peque, não, 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 não Que vai comigo, Peque, 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 peque Meu Deus, socorro, 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 socorro Peque, peque, meu Deus Peque, meu Deus, peque, meu Deus Socorro alguém, ei, galinha, cheia de clay Shoes crazy, mó Maria Mateu, mateu o JTV Agora só falta Caramba, eu tô com uma vida ainda, eu não posso morrer Eu tô com medo Ai, cabelo, eu não tô Cadê o Mike? Vou pegar o cheia de clay, cheia de clay Não, 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 eu não Corra pra galinha, corre pra galinha Corra pra galinha, pega Acertei Meus morcegos Eu tô jogando um Hulk então Nossa Ah, meu Deus, não Pegue ele, pegue Opa, cafeinhado Tem mais uma vida Vai Mike, por favor, me liberte Não, não, me deixa ir, me deixa ir embora Vamos aliar, peque, vamos aliar, vamos aliar, vamos aliar, vamos aliar, vamos aliar contra eles Beleza, bora, bora, bora Cafeinhado, porque a gente tá contra ele então, hein, cafeinhado Volta, vamos ser amigo, vamos ser amigo, cafeinhado, amizade Vai, Mike, vai, tô te seguindo, Mike Cafeinhado, duas vidas, depois eu me desce, amigo Então, eu falei isso Opa Matei ele, pegue Não, caraca Cruzei pro outro lado, tô indo aí, tô indo aí Morri, 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 quase Desce galinha, desce galinha, desce galinha, desce galinha Não, 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 não Isso, velho, fica nessa aí, vai morrer Não, 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 parece nada, não, marcegos Quase Morri Você matou o meu melhor amigo, não Aqui não dá pra passar Aí, passei Opa, pegue Opa, pegue Muito, muito, muito Não, não, eu quero escorrer, que isso Tchau, cafeinhado Ah, que isso, eu usei meu hook, que que isso Caramba, o JV morreu de bobo, o JV, porque eu não sei o que aconteceu, não Só falta o que o FragPack, você tem muita vida ainda? Tenho o suficiente Nossa, você é muito da hora, esses morcegos Muito, né Aaaaaah Estompa A caça dele estompa, não sei o que eu vou perceber Cuidado Cuidado, fegue Ai, quase que os morcegos me condenam Caraca, derruba ele Eu morri Nossa, cafeinhado, matou eu Caramba, que da hora, galera Mas eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado É o segundo vídeo do dia A gente vai ter outros dois vídeos na terça-feira, beleza? Eu espero que vocês também gostem dele Se você não viu o primeiro vídeo Clica aqui na descrição do vídeo Ou vai e acessa a página do canal Que você pode ver o primeiro vídeo, ok? Então é isso, galera Até o próximo episódio Ou até o próximo vídeo E falou Falou, pessoal E tchau 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 Tchau